Nós queremos mostrar como esta paralisação, que prejudica mais de um milhão de passageiros, se transformou em oportunidade. O verão é período de baixo movimento para os motoristas de táxis e vans fretadas, mas sem ônibus nas ruas eles estão lucrando. Sem as linhas tradicionais, os terminais de ônibus no centro de Porto Alegre foram tomados por outros veículos. Quem está lucrando com a greve dos ônibus são os transportes alternativos, as vans, lotações e os taxistas. O que interessa nesta hora é carregar os passageiros, seja transporte clandestino ou autorizado. Seu Mário tem uma caminhonete para turismo e transporte de universitários. Com a greve ele leva até 18 passageiros em cada viagem, do centro ao bairro Partenon. Eu fiz 5 voltas, deu 150 passageiros. Nessa van escolar o marido dirige e a esposa cobra passagem. Eles aproveitam as férias na universidade, onde trabalham, para faturar um extra. Para nós está sendo bom, né? Para nós está sendo bom. Piero, piero, piero! Seu João faz seis viagens por dia com o ônibus particular e está contente com os lucros desde o início da greve. Férias, né? Então não tinha faturamento. Estava só com as excursões, mas agora já deu uma ajudada, né? Mas quem está rindo à toa mesmo são os taxistas. No centro da capital, eles não conseguem parar por um instante. Repare que o passageiro nem fechou a porta e o outro já está entrando. Aumentou uns 50, 60%. Ah, está lucrando! Eu não fico muito feliz pelas desgraças dos outros, né? Mas estou feliz porque comentou para nós, né? Não tem uma coisa, não tem um ano do jeito de táxi. Tá tentando pegar um aí. Estou. Está ruim até de arrumar táxi, né? Pior, está difícil.